Bom dia, são 27 de setembro de 2018, estamos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e hoje vamos fazer uma solicitação, tanto ao governador Flávio Dino, quanto ao prefeito Edivaldo Alondra Júnior. Mais um descaso na saúde do governo do Estado e da Prefeitura de São Luís. É o descaso com a saúde do pequeno Breno de apenas dois meses. Mas quem vai contar essa história é a mãe do pequeno Breno, que veio à Assembleia Legislativa fazer a denúncia e pedir o apoio do Parlamento Estadual. É a dona Liziane Mota, mãe do pequeno Breno. O que está acontecendo com o pequeno Breno, que já é um fato conhecido nas redes sociais, mas precisamos trazer para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão? Pois é, eu vim pedir ajuda pelo meu filho porque está com dois meses que ele está no materno e ele sofre de uma cardiopatia rara, que é uma cardiopatia complexa que ele tem. Eu dei entrada na justiça, eu já estou com duas decisões judiciais e ninguém não cumpre, tanto a Prefeitura como o Estado do Maranhão. Eu peço que, por favor, me ajudem, ajude o meu filho, ele precisa de ajuda, ele está morrendo. Até quando isso vai acontecer, eu moro em um Estado que, infelizmente, não faz nada pelo povo. Eu preciso que me ajudem, prefeito, governador, alguém que possa me ajudar pela vida do meu filho, salvar o meu filho. Então, veja, o desespero de uma mãe, de uma criança que nasceu com uma cardiopatia complexa, só para você entender, e que precisa de uma cirurgia, que não faz na capital, não faz no Estado do Maranhão. E o local mais próximo, onde tem vaga, é no Rio de Janeiro. Mas precisa só do deslocamento ou também da cirurgia ser custeada pelo governo e pela Prefeitura? É custeada pelo governo do Estado, tanto pela Prefeitura como o Estado. E a senhora teve que recorrer à justiça. Já teve uma decisão no dia 25 de agosto e não cumpriram. Uma outra decisão agora, dando no máximo de 12 horas para que o governo e o Estado da Prefeitura cumprissem, e até agora nada. Não, não cumpriram.